O que você analiseu é o que escolhe, mas eu acho quase possível alguém pegar o ocultista. Seria bom ter algum ocultista. Quais são as opções mesmo? Eu lembro as opções? Eu não lembro. Eu não lembro. Chapitain do Brasil? É? Vai no centro. É, esse povo vai no centro. Tá lá. Pode crer. Ocultista, especialista e combatente. Ocultista, especialista e combatente. Qual que é a diferença entre os três? Especialista, ocultista e combatente. A bíblia de ocultista? Seria legal os irmãos ocultistas, né? Seria doido. Seria interessante. Seria interessante. Seria bem poggers até. Mas eu não sei nem o que as coisas fazem. O Elie comido com especialista. Pera, eu vou ver, vou ver. São uma série de cílios de jogo. Ok. Arquétipos. A mecânica de arquétipos se relacionava com Dois elementos do sistema de congelação. Ritual, transcendência e expulsão paranormal. Adquirir o arquétipo de possibilidades específicas de vida e precisar causar 30% de expulsão paranormal. Fazer isso transcender o outro lado. Além de ligar a tipo... Ah, então a gente transcende o outro lado, é isso? A gente transcende o outro lado, é isso. E assim, eu vou ver, vamos lá.